Olá pessoal, aqui é o Agungaiteiro e olha só o pacotão que eu recebi do canal Tio de MdHobbies. É um presentão, né? Eu já sei o que tem dentro dele. E se vocês querem saber o que tem dentro desse pacotão, deixa o seu like e continue assistindo esse vídeo. E se você também quer mandar um presentinho pra mim e aparecer aqui no canal, tá aqui ó, o endereço. Vamos abrir, né? Bom, e falar que o Tio de MdHobbies também já mandou dois drones para mim e um caninho de controller remoto. Volto e meio, eu tô brincando. Aqui ó, é uma lancha, lancha vector, bem bonita. Apareceu lá no vídeo do canal Tio de MdHobbies, onde ele ensinava. E se você também tem um desse e se quer aprender mais, ouvira lá no canal Tio de MdHobbies. E é bem grande, tem aí. E no vídeo dele ele disse, ó, tem um acidente aqui na caixa. Mas agora então, vamos olhar a lancha em si. Na caixa amarela, mas ela é vermelha. Ó, que bonita essa lancha. Deixa eu tentar tirar ela com saldo aqui, desde dentro de todo. Isso aqui é o que eu quero. Olha isso aqui, deixa eu adorar. Ó, aqui todo o sistema. Deixa eu botar a caixa um pouquinho do lado. E ó, olha só. Que bonita. Tá um pouquinho encoerada, mas... É, é encomendo, né? Nossa. Ó, que bonita. Aqui atrás, ó, parte traseira. Ele explica qual é a função de tudo isso aqui lá no vídeo. Aqui, ó, frente. Vector. É muito bonito. E tem tudo isso aqui explicado no vídeo que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Tá bom? Bom, primeiramente, então, eu quero agradecer ao Tio de MdHobbies mais uma vez por novamente me enviar um lindo presente, assim como todos os outros. Eu com certeza vou brincar bastante com elas quando a gente vai lá no sítio, né? Deusa Sud. Então, com certeza, vamos brincar muito com elas. Muito obrigada. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Ganhamos essa lancha. E se você quer, a gente vai testar ela outro dia. Então, confira aí no outro vídeo que a gente vai testar ela na água, ok? Porque eu vi que ela não funciona. Assim, a gente vai carregar as baterias dela. E vamos lá no Sud, no nosso sítio, testar ela. E vamos dar umas voltinhas. E presta atenção. Nos dias 25, 26, 27, 28 e 29, terá 5 lives em que terá distribuição, assim, entre a galera. Vamos ver quem que vai ser o sortudo de brinquedos como drones, carrinhos e até, quem sabe, uma lancha como estas. Então, confira aí embaixo, mais uma vez o vídeo aqui embaixo na descrição. Então, é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu gostei bastante da lancha. Muito obrigada, tio DVD Hobbies. Até o próximo vídeo. Já deixa seu like. Tchau.